Outro caminho é quando nós temos o defeito de forma canônica. Porque existe uma forma jurídica para que um matrimônio seja válido. E quando não há essa forma jurídica, não há sacramento. As duas coisas estão unidas no caso do matrimônio. O jurídico, a forma jurídica e o sacramento. Essa forma jurídica não tem nada a ver com liturgia. O rito do casamento. Tem coisas da forma jurídica não ritual do matrimônio, mas não é a liturgia do matrimônio. Então, você tem que ter ali uma testemunha assistente. Que a gente costuma, no popular, dizer que é a testemunha qualificada. Mas as outras duas testemunhas também são qualificadas. Mas é a testemunha assistente. Que geralmente é o padre, ou o bispo, ou o diácono. Geralmente. Duas testemunhas. Que eu costumo brincar para os meus alunos. Pode ser até o pipoqueiro da esquina. Faltou gente ali para testemunhar o casamento? Show, pipoqueiro. Vem aqui um pouquinho e você testemunhar o casamento. Porque muitas vezes me perguntam. Quem sabe a gente pode responder depois. O que é preciso ser, ter, para ser testemunha de casamento? Duas testemunhas. Depois, a própria manifestação do consentimento. Que é aquilo que a gente aprendeu lá, a lição básica de direito matrimonial. O que faz o matrimônio é o consentimento, né? Que é a manifestação externa de uma vontade interna. Essa definição é importante para o terceiro caminho. Então, quando tem um defeito de forma canônica, quando aquela testemunha assistente, né? Aquele padre, por exemplo, ele não tinha jurisdição para fazer casamento. Então, aquele casamento, ele pode ser inválido. Eu tenho jurisdição para fazer casamento na área da minha paróquia. Não tenho jurisdição para fazer casamento em nenhuma outra paróquia. A não ser que o paroco daquela paróquia, o vigário-geral da diocese ou o bispo da diocese me deem a delegação para eu assistir aquele matrimônio. Qualquer casamento que eu fiz fora de amigos, casais amigos, de familiares, eu fiz mediante uma delegação que deram para mim. Então, quando falta ali, alguma coisa deu errado e o casamento fracassou, então a gente dá a nulidade matrimonial.